Começando o Padoca 98 hoje com um craque, um cara que tem os melhores índices como o Líbero, um dos maiores vencedores, o maior vencedor da Superliga como jogador, são vários títulos. Serginho, se você fosse bom mesmo, você não estava na seleção brasileira não? Ué, se você fosse tão bom assim, você era o Galvão Bueno e não estava em rede nacional. Vou cortar essa parte, vou começar a entrevista de novo, porque eu não suporto entrevistado tirado não, vocês cortam aí, tá? Começando a Padoca de hoje com o Serginho Líbero do Sá da Cruzeiro, um grande amigo, uma pessoa muito simpática. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês. Serginho, olha só cara, você é o típico azarão, porque você tentou jogar futebol, mas você era muito alto para futebol. Aí você veio jogar no vôlei, aí você era muito baixo para jogar vôlei. Isso te motivou a talvez ter esse nível de competitividade, essa gana por vencer, essa sua raça, essa garra que você demonstra em quadra? Na verdade foi um processo de bullying, né? Porque quando eu era do futsal, meu pai era diretor de futsal e eu estava jogando porque eu era o filhinho do diretor. Mas eu já era grande no futsal. Eu decidi ir para o vôlei para acabar com esse estigma, estar jogando porque filho do diretor. Era algo que me incomodava, cheguei no vôlei, o grandão do futsal era o anão do vôlei. Tinha que dar um jeito, não sou o maior, não sou o longilíneo, não sou o modelo das quadras, mas eu tenho uma energia interna interessante. Eu acho que isso me move, isso me faz crescer e me fez chegar até aqui, porque biotipo e perfil de jogador de vôlei eu não tenho nenhum. Pois é, então você é campeão nacional, você já foi campeão mundial, campeão continental, estadual e tal. Tem algum lugar que você bota a sua cabeça assim, que você, peraí, eu tenho que entrar aqui hoje e ser melhor do que eu fui ontem? Da onde que você tira isso? Ah, eu penso em várias coisas, cara. Se eu te falar que eu penso até no cara que eu vejo correndo atrás do caminhão de lixo e penso onde que eu estou hoje, é uma coisa que me motiva. Você já ganhou o título de melhor líbero, melhor defesa, talvez você tenha vencido o melhor passe também. Você tem alguma coisa que vir assim na sua cabeça contigo, que você separar para contar esses títulos que você ganhou? Você vai mudar a atenção que você tem para jogar e vai começar a ter atenção em contar? Você tem isso? Eu acho que isso é uma das formas que fez com que eu obtivesse sucesso. Não pensar no que passou, tentar sempre melhorar, tentar sempre ganhar outro. Eu sei que ao todo da Superliga são nove, por exemplo, mas se você aprofundar demais, eu não consigo responder. Eu guardo as medalhas, eu guardo um carinho, tenho algumas recordações. Você olha para ela, você pendura na sala e tal ou fica no canto que um dia quando você parasse? Não, tudo guardado, não penduro nada, não tem nenhuma referência na minha casa do esporte. Não me prendo ao troféu de campeão mundial de melhor atleta que eu ganhei há dois, três anos atrás ou ontem. Eu tenho que tentar fazer melhor. É claro que a gente não chega com a mesma vontade todo dia de treinar. Chega uma hora que o interessante é jogar. Eu gosto de jogar. Se eu tenho três jogos na semana e dez treinos, eu falo, nossa senhora, vamos inverter. Vamos fazer dez jogos e três treinos. Porque o interessante, na minha opinião, é jogar. Atleta nenhum de modalidade não gosta de treinar. Nossa, pelo amor, a gente quer jogar, disputar. O negócio precisa de jogar. É verdade. É o seguinte, bate-papo com esse cara, está fantástico, uma lição. Tem muita gente que tem pequenas conquistas na vida. Como a gente diz, ele sobe na gilete e esse cara não. Ele já ganhou tudo, tanto é que ele não sabe tudo que a gente ganhou de cor. Mas, enfim, esse é o bate-papo com o Serginho Líbero do Sada Cruzeiro. E eu noto que não só na quadra. Você tenta se motivar e tal. Você vai na academia para ver se você fica forte. Você vai no dentista para cuidar do dente. Você diria que depois de tudo que você já tentou, você tem um desafio de ser bonito? Além da sua mãe, alguém já te falou que você é bonito? Serginho, como é que foi a sua ida para a posição de Líbero no vôlei? Porque quando você começou, não existia, né? Não existia. Foi um tipo de... Quer jogar? É a única que tem. Porque grande eu não era. Dá porrada na bola eu não dava. Não conseguia bloquear, não conseguia atacar. Sacar eu conseguia, né? Já tinha sido mandado embora. Quando eu cheguei no Juvenil, na transição, os caras me mandaram embora. Aí eu fui realizar o som da minha mãe, estudar. Passei no vestibular em relações públicas. Ficava no cursinho... Não repitam isso, vocês jovens. Mais no bar do que na sala. Quando acabou o adulto, o clube não tinha dinheiro para contratar, eles tiveram que chamar os caras que eles tinham mandado embora. E ao mesmo tempo foi criada a posição de Líbero. E eu comprando ingresso para uma festa, cara. Já nem mal. Eu estava quebrando tudo. Tudo nessa cidade. Tudo que eu não tinha feito enquanto eu jogava, eu estava fazendo. Eu era o homem da night. Eu trocava a noite pelo dia. O cara passou, o antigo técnico, me gritou lá no sinal da venda do contorno. Ô, Serginho! Eu, opa! Opa, beleza? Beleza! Aqui. Pintou uma nova posição no vôlei, Líbero. Você quer voltar a jogar? Falei, claro, professor. Até de gandula. Que dia que tem que apresentar lá? Ele falou assim, vamos lá para a gente conversar. E foi isso mesmo. Não é papo furado, não. Aí eu voltei e comecei a treinar como Líbero, coisa que eu não fazia porque era levantador. E acabou que o negócio deu certo, cara. Eu acho que era muita vontade de jogar, de comer o filé. E eu acho que eu consegui comer um pedacinho dele. Pois é, você acredita na rivalidade como uma maneira de vencer um jogo? Porque você tem treta aí. Acredito demais e de me motivar também. Porque se o jogo está muito parado, muito calmo, dependendo do jogo, você cria uma acomodação. Você não se arruma uma confusão, amigo, mas o jogo fica interessante. E aí que te motiva? Uma confusãozinha sempre é bem-vinda, mas depois do jogo a gente é amigo, gente. Vamos combinar. É só na quadra. Então aquela briga sua com o Mário, que o Marcelo teve que segurar, deitou em cima de você ali, foi só cênico? Não, não. Aí extrapolou, né? Porque ele colocou a mão em mim. Ah, tá. Aí não. Aí eu queria dar porrada nele mesmo, partir para o outro lado, não consegui, infelizmente. Então a briguinha faz parte. Faz demais. Faz parte do jogo. É gostoso. Bacana. Muito bem. Mais um quadro, último bloco do Padoca do 98 Futebol Clube. Não tinha atacante, alguém mais. Tinha que gravar com o Líbero, né? Foda, né? Ok? Podemos então? Fala. Você tá com bafo. Eu não vou usar esse negócio, não. Mal hálito? Não sou eu, cara. Alguém tem bala? Bala, alguém? Não, se vira aí, velho. Padoca 98 com o Serginho, Líbero do Sada Cruzeiro, multicampeão, o maior vencedor de Superliga. Serginho, qual que você diria que é o seu desafio a partir de agora, depois da nona conquista de Superliga, agora de 25 torneios de adeptos? Terminar a entrevista, né? Ficou esse bafo aqui. Obrigado, produção, hein? Que providenciou uma máscara pro rapaz. E chegar aos 67 jogando vôlei, né? Porque o pessoal me pergunta, quando você vai aposentar? A gente não quer me aposentar. Papai tá com quarentinha aqui e tá pensando em chegar aos 67. Aí quando chegar aos 67, a gente aposenta a joelheira, né? Porque já que não é chuteira, o vôlei aposenta a joelheira. No futebol, o cara com 30 e alguma coisa, de modo geral, já é tido como velho. Tem umas exceções pro Cristiano Ronaldo que vai jogar, não sabe quantos anos ainda. Você já projetou até que idade você vai jogar? É, mas depende do velho, né? O velho ganhando é uma coisa, o velho perdendo é outra coisa. Eu já projetei 67, eu vou parar. Guinness Book, Guinness Book. Eu vou ser o cara mais velho em atividade. Então tá bom, velho. Você vai parar com 37, mas depois que você parar, você já pensou o que você vai fazer? Você continua no vôlei, você sai e tal? Eu já tenho alguns projetos paralelos aí. Eu posso falar aí? Pode, deve. Tem uma empresa de intercâmbio esportivo que, no nosso país, manda atletas pra fora. Que tenha vontade de estudar e jogar em alto nível. Arroba simples intercâmbio. Obrigado aí, produção. Valeu, produção. E eu vou aproveitar o vôlei e vou virar procurador, porque eu fiz administração na faculdade. Cara esperto. Estudou enquanto jogou. E vou virar procurador e continuar no meio do vôlei, que eu tenho que aproveitar essa boquinha, né? Não posso perder. Então tá, beleza. Esse foi o Padoca com o Serginho Líbero do Sado. Aproveita você virar procurador. Procura o jeito de você virar a gente também. Eu tô com máscara. Não me viro do lado, não. Que eu sei que eu tô sem bafo. Esse foi o Padoca, tchau. Na próxima vez, traz um pão legal aí. Não traz esse cenográfico aqui não, porque esse negócio tá duro pra caramba, ó. Vai quebrar o dente.